Eu não sabia que a gasolina tava cara, que eu uso pouco carro. E aí eu cheguei no posto de gasolina do lado de casa e vi uma puta fila, puta fila pra abastecer. Aí o que eu pensei? Deve estar em promoção. Deve estar um descontão rolando. Pô, vou aproveitar essa mamata aí, cara. Aí eu cheguei pro moço e falei, moço, quanto é que tá a gasolina? É que tá todo mundo aproveitando aí e falou, vou buscar meu carro agora. Aí ele falou, oito reais. Eu falei, é open bar de gasolina agora? Por que vocês abasteceram com whisky essa bomba aí, cara? Não tem como eu quero abastecer meu carro. Eu não quero comprar os direitos do petróleo no Brasil. Que absurdo é esse? Aí eu falei, não, não, o preço é esse mesmo. Mas é muito louco isso, cara. Tá muito caro a gasolina. Tá muito caro. Eu lembro, ontem, eu transei com a minha esposa. Aí ela falou, amor, eu esqueci de tomar pílula anticoncepcional. A gente precisa ir na farmácia comprar pílula no dia seguinte. Eu falei, caralho, na farmácia tem que ir de carro. Deixa esse moleque nascer. Vamos ver o que tá. A gente nunca tem carro mesmo. Tá muito caro. A gasolina tá subindo tanto que o dólar olhou pra ela e falou, dá uma segurada aí, calma. Tá muito caro, cara. E os caras fizeram essa greve de um jeito que eu acho que foi errado. Porque eles pararam tudo porque aumentou o preço do combustível. Aí eles pararam tudo. O que aconteceu? Aumentou o preço do combustível. Vocês são malucos, não é assim. Eu acho que funcionou desse jeito. Eles usam diesel, né? A gente usa gasolina. Eu acho que eles falaram assim. O diesel tá caro. Eu quero que o nosso diesel custe o mesmo que a gasolina. Aí em vez de baixar o diesel, aumentaram a gasolina. Pronto, não pode mais reclamar. Aí quem se fondeu foi a gente. Eu acho que os caras tinham que fazer de um jeito que a população ficasse do lado deles. Eu acho que o certo é eles terem parado tudo durante a Copa. Que aí a gente conseguia as folgas pra assistir o jogo do Brasil. Que aí todo mundo ia ficar do lado dos caminhoneiros. Porra! Pedro Ibrino ia ser presidente do Brasil. O mascote da Copa ia ser o Optimus Prime. A gente ia botar o Rodrigo Ibrino pra apresentar o Cigabê Caminhoneiro. Ele fazendo uma gasolina dele lá. Porra! O Neymar ia trocar a Bruna Marquezine pela Sula Miranda. Tá e pronto. Tá todo abraçado. Quero ficar todo junto. Obrigado.